Então agora a gente tem um destaque antes com a repórter Letícia Miamoto. O governo federal suspende a venda de pacotes de viagens pela empresa Herb. Confira os detalhes na reportagem. A decisão foi da Secretaria Nacional do Consumidor. A medida suspende temporariamente a venda de pacotes de viagens com datas flexíveis da empresa Herb. A ação ocorre depois da Secretaria identificar irregularidades nas práticas comerciais da companhia. O objetivo é justamente proteger os consumidores e evitar que novas vendas de pacotes sejam realizadas. Até abril deste ano já foram registradas mais de 11 mil reclamações contra a empresa na plataforma consumidor.gov. Contra quase 13 mil reclamações registradas ao longo de todo o ano de 2022. O índice de resolução dessas reclamações caiu. Foi de 64,77% no ano passado para 48,05% agora em 2023. De acordo com a Secretaria, a suspensão será mantida até que a Herb apresente um plano concreto de resolução destes problemas que já foram apresentados. A Senacom também faz um alerta para os consumidores que já tiveram ou que ainda apresentam problemas com a empresa, que busquem informações sobre as opções de reembolso ou até mesmo de remarcação dessas viagens. Além disso, a Senacom faz um alerta destaca para registrar, para que estes consumidores registrem todas as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Legenda Adriana Zanotto